O item que na sequência é o item de número 16 do doutor Jurosa. Então é o processo 48.500, 946, 2015 e 56. Resultado da audiência pública número 13 de 2015, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para a regulamentação da portaria do Ministério de Minas e Energia, para o T1 de 2015, que reconheceu de forma excepcional e temporária a necessidade de permanência de geração atualmente disponível do parque de usinas termoelétricas localizadas na região de Manaus. O diretor relator, doutor Júlio Zé Jurosa. Na oitava reunião público-ordinária da diretoria de 2015, 17 de março, foi decidido por unanimidade instaurar a audiência pública número 13 de 2015, por intermédio documental no período de 19 a 28 de março de 2015. E essa AP 13 contou com a contribuição dos seguintes participantes. Da BIAP, da Amazonas Distribuidora de Energia, da CCE e do NS. A SRG e a SRM publicaram a nota técnico 26, por meio do qual analisaram as contribuições recebidas durante a AP número 13. É o relatório. Teria uma apresentação, mas não estou vendo... Ah, não vi ninguém na área. Então, vamos sem apresentação. Vamos sem apresentação. Procuradoria. Trata-se aqui de fechamento da AP 13 de 2015, que é para regular a portaria 41 de 2015 do MME. Aqui trata-se da competência da ANEL do artigo 3º, inciso 14 e 19 da Lei 9.427, precedido de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 9.427. A procuradoria examinou a minuta da resolução normativa e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Então, quem vai fazer a apresentação técnico, por favor. Bom dia a todos. Inicialmente, eu vou fazer uma rápida explanação do escopo da portaria 41 de 2015. Ela reconheceu de forma excepcional e temporária a necessidade de permanência das usinas termoelétricas localizadas na região de Manaus, pelo prazo de até 12 meses. E definiu também que a Amazonas Energia será responsável pela prorrogação dos contratos de locação e pelas obrigações da contabilização da CCE. E ela definiu alguns pontos que tangem a atuação da ANEL. A ANEL deverá aprovar os custos fixos e variáveis associados a essa geração de energia e a cobertura desses custos fixos e variáveis se dará no âmbito da CCE. A portaria também definiu que a ANEL deve definir os limites de eficiência das unidades geradoras e definiu também que junto à CCE, à ONS e aos agentes envolvidos que ela tome as providências necessárias para a aplicação do disposto na portaria. Bom, nós abrimos a audiência pública entre os dias 19 a 28 de março de 2015 com a proposta de normatização dessa portaria. E recebemos contribuições de quatro participantes, da BIAP, da Amazônia Distribuidora, da CCE e do ONS. E nós vamos apresentar aqui as principais contribuições, as demais contribuições podem ser consultadas de forma completa lá na nota técnica 26 da SRG e da SRM. Bom, inicialmente a Amazônia Distribuidora, ela propôs que após a desverticalização que ocorra a transferência das obrigações contidas na resolução para a AMGT. Nós concordamos com essa colocação da AMGT que isso evitaria os aumentos dos custos de transação repassados ao consumidor, porque senão haveria necessidade de ter transação de dinheiro entre Amazonas Distribuidoras e Amazonas GT. A AMGT Distribuidora também propõe a dispensa de parecer de acesso de custos de ICCD, de maneira a evitar aumento dos custos repassados ao consumidor. Nós também concordamos com essa colocação da AMGT, uma vez que as usinas termoelétricas lá instaladas já se encontram conectadas à rede da Amazônia Distribuidora já há anos, e essa manutenção, essa permanência de geração, ela é temporária. A AMGT Distribuidora também sugeriu a inclusão de um comando que defina que a ANEL deve aprovar os custos fixos e variáveis das usinas termoelétricas que já estão definidos nos contratos de locação. Nesse ponto, a gente destaca que a resolução já estabelece que a AMGT Distribuidora deve informar a ANEL os custos variáveis e fixos mensais, os quais passam por avaliação. Logo, a AMGT Distribuidora pode informar esses dados que estão lá nos contratos de locação que a gente vai avaliar essa informação. A AMGT Distribuidora também sugeriu um valor de referência do combustível que ele seja estabelecido no contrato de compra, seja aquele mesmo valor estabelecido no contrato de compra de óleo combustível lá da BR Distribuidora. Muito bem, essas usinas termoelétricas serão conectadas ao sistema interligado, o que tem critérios distintos daqueles do sistema isolado, no que tange a valores de combustível. Então, nós propomos que seja dada uma maior liberdade para a ANEL na aprovação desses valores de declarado de combustível, desde que a AMGT Distribuidora justifique de maneira fundamentada os valores do preço de combustível. E após essa apresentação, essa aprovação do custo de combustível seria dada por despacho do superintendente da SRG. A AMGT Distribuidora também propôs uma flexibilização na aprovação do consumo específico de combustível. Nós entendemos que não seria razoável, por parte da ANEL, exigir que tais usinas buscassem de forma contínua a eficientização do uso do combustível, porque a geração vai ficar lá de maneira temporária, somente até 12 meses. Então, propõe-se o uso dos valores da resolução 4.2.7, mas que as faixas de potência a serem consideradas, elas sejam baseadas nas potências das unidades geradoras, e não na potência da usina. Então, essa já é mais uma flexibilização que a gente está propondo na avaliação do consumo específico. A AMGT Distribuidora também propôs a apuração de indisponibilidades igual ao que existe hoje nos contratos de alocação, de forma que a empresa não assuma nem benefícios, nem prejuízos relativos a essas indisponibilidades. Nós concordamos com a AMGT Distribuidora, porque as penalidades que estão lá previstas, lá no contrato de alocação, elas são mais rigorosas do que aquelas penalidades que nós havíamos proposto na minuta de resolução normativa, e logo eles são condizentes com a busca de otimização da geração por parte dessas usinas. O ONS propôs que a ANEL faça uma referência em um anexo 2 às usinas termoelétricas que seriam objeto da resolução e suas potências. Ocorre que até esse momento, a ANEL não tem conhecimento de quais usinas AMGT Distribuidoras seguramente optará por manter a geração. Então, a nossa proposta é que o superintendente da SRG emita um despacho indicando quais usinas termoelétricas serão objeto dessa resolução, após essa informação chegar até a ANEL, enviada pela AMGT Distribuidora. A CCE, por sua vez, ela propôs a suspensão, a supressão do ajuste dos custos variáveis de geração. No entanto, o nosso entendimento é que o CVU dessas usinas pode variar a cada mês, a depender principalmente do preço de combustível. Então, é necessário, sim, que a ANEL faça os ajustes de custos variáveis mensalmente. E, por fim, a BIAP entende que a portaria 41, ela não teria determinado que o ressarcimento se daria exclusivamente por ESS, Encargo Civil e Sistema, na modalidade de restrição de operação. Ao contrário do entendimento da BIAP, nós entendemos que a portaria 41 estabeleceu que a ANEL tem permissão para autorizar a utilização de encargo por restrição de operação, mas que não estabeleceu que a ANEL tem outra permissão, ou seja, tem permissão para adotar outros critérios de ressarcimento. Muito obrigado. Bom, eu acho que foi bastante esclarecedora a apresentação, mas eu vou fazer um discorrer no voto. Mediante, então, essa nota técnico número 19, conjunta SRG e SRM, fizeram a propósito de regulamentação da portaria 41, que reconheceu de forma excepcional e temporária a necessidade permanente de geração atualmente disponível do parque de usinas térmicas, termoelétricas, localizada na região de Manaus, inclusive prevendo encontrar locação pelo prazo de até 12 meses. E, de modo a cumprir a determinação da referida portaria, as superintendências elaboraram a minuta de resolução normativa, que foi colocada em audiência pública, onde destaca os principais pontos abordados pelas áreas técnicas. Os critérios de procedimento para definição e ressarçamento dos custos variáveis e fixos. A cobertura dos custos após efetiva interligação de Manaus ao SIM. Até esta data, os custos são cobertos pela sistemática da CDE. A flexibilização dos critérios relativos à medição para o faturamento e comunicação para despacho ao PRODIST, aos procedimentos do INS e às regras de procedimento de comercialização da CCE, devido temporariamente definido na prorrogação em 12 meses. A utilização dos critérios da resolução normativa 427, para definição dos valores de custos fixos variáveis da usina termelétrica, o estabelecimento dos limites máximos de consumo específico de combustível, valor de referência de combustível. E, por fim, a definição dos prazos para envio de valores horários e geração, consumo de energia, consumo de combustível, verificados e o preço do consumo adquirido. E, a seguir, passo a comentar as contribuições recebidas durante a AP, que foram consideradas mais relevantes. Eu acho que essa falta não há necessidade de eu fazer, porque a área técnica já discorreu muito bem sobre todos os pontos. Então, eu já passo isso daqui direto ao dispositivo, porque eu acho que não tem... O meu voto é basicamente comentando o que as empresas fizeram de contribuição e o que nós entendemos disso. Então, faço eu exposto e, considerando o que consta o processo em tela, voto pela publicação da resolução normativa, na forma da minuta anexa, que regulamenta a portaria MMA 41, que reconheceu, de forma excepcional e temporária, a necessidade de permanência e geração atualmente disponível no parque de usinas termoelétricas localizado na região de Manaus. Como vocês podem observar, ainda tem alguns pontos que faltam definir, quer dizer, quais são as usinas que serão... que a Manaus optará por manter, né? Isso depois será, por parte da SRG, informado. É o voto. Em discussão. Sim, mas esse é um ponto que me chamou a atenção. Nós estamos aprovando a permanência lá de um conjunto de usinas. Nós não temos a definição de quais são? É porque é um universo inferior do que o que está lá. Agora teria que ter um prazo, né? Para que eles informem. Se não, eu acho que a gente olha... Porque a gente conhece o universo. Talvez possa escolher as mais baratas. O que é que tem que deixar isso? É, eu fiquei exatamente com essa dúvida. Se me permite a colocação. Nós definimos no corpo da resolução que em 10 dias após a aprovação dela, ou após a aprovação do contrato, com as usinas alocadas, a AME tem que informar a gente quais seriam essas usinas. Não é possível a gente afirmar a priori quais seriam, porque tudo depende dos valores de consumo específico, de ressarcimento de combustível, que a gente está estabelecendo na resolução. Então, ela é parte fundamental para a definição pela AME de quais seriam... E se ela não informar em 10 dias? Não tem essa previsão de qualquer penalidade. Sim, de qualquer penalidade. Conhecer na AME, como conhecemos, tem esse risco. Eu digo, se ela não informar, qual é, como é que fica? Penso que ela não tem interesse de informar quais são essas... Eu acho que é isso que talvez precisasse... Vamos colocar adequado... ...se interessar, entendeu? Quer dizer, eu entendi a razão de não conseguirmos elencar, como você bem explicou. Então, ela tem um prazo de 10 dias para fazer, a partir da resolução ou a data do contrato, do aditivo que ela fizer. Isso, exato. 10 dias a partir daí. A partir dessa data... Agora, se ela não informar, aí tem que gerar alguma consequência. Senão, fica uma autorização genérica, em aberto. Talvez fosse o caso de colocar... Eu acho que poderíamos colocar no dispositivo aqui, em 10 dias, se ela não informar, nós vamos tornar sem efeito a resolução. Ela é o sustão do pagamento. Eu acho que torna sem efeito, eu acho que seria melhor. Precisa ter uma consequência. Eu concordo contigo, André. Eu acho que se não, fica aí... Eu concordo com a consequência, mas ela é bem drástica. Talvez 10 dias seja... Um prazo muito curto. É. Eu acho que a gente tem que dar um prazo razoável e uma consequência que é essa. Agora, 10 dias e depois ele não tem prazo para isso, depois a gente vai ter que voltar aqui para analisar uma prorrogação. Se a consequência for sustar a resolução, mas acabou a autorização. E aí? Nós podemos... Tem algum problema? A gente dá um prazo um pouco mais elástico, Fernando? Não, não, não. 30? Não, eu acho que 30 dias, né? Vamos dar 30 dias e aí, caso não se manifeste... Decai a... Decai a validade da resolução. Eu vou acrescentar esse item aqui no voto. Tá? Inclusive, colocar também na resolução, porque como está lá o prazo de 10 dias na resolução, eu vou alterar para 30. E quando eu notificar ele, deixar isso grifado. É. É. É, não me... Mas é de um custo realmente notificado, né? Ok. Então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Em voto com o relator, proclamo então que a diretoria decidiu pela publicação de resolução normativa que regulamenta a portaria do Ministério de Minas e Energia 41-2015, que reconheceu de forma excepcional e temporária a necessidade de permanência da geração atualmente disponível do parque de usinas termelétricas localizadas na região de Manaus, em relação a essa, que a empresa tem até 30 dias para informar, a partir da publicação ou da data da modificação contratual, sobre pena de decair essa autorização, não é isso? Próximo item. E aí Obrigado.